Vamos para o Reino Unido, porque por lá um projeto que testava a semana de 4 dias de trabalho, deu certo. Fosse aqui, amanhã seria a última edição do Novo Dia, quinta-feira, mas não é, a gente vai até sexta. Dezenas de empresas britânicas participaram da iniciativa e acharam que o resultado é bom. Américo Martins, em que sentido o resultado é bom? As empresas continuaram obtendo os mesmos resultados financeiros, os funcionários desempenharam melhor, descansando um dia a mais, qual é a equação que resultou num resultado positivo? Resultou num resultado positivo é boa, né? Resultou em algo positivo, Américo. Oi, Colombo. Esse foi o principal, o maior, na verdade, programa piloto desse tipo feito no mundo. 61 empresas participaram desse programa de vários setores da economia aqui da Grã-Bretanha. E 56 dessas 61, ou seja, 92%, decidiram que vão continuar com esse esquema de 4 dias de trabalho e 3 dias de folga. 18 delas já adotaram como forma permanente, as outras vão continuar com esse processo e pretendem adotar essa política mais na frente. A sua pergunta é muito relevante. O que justifica isso ter sido positivo? Primeiro ponto, não houve queda na produtividade dos empregados, apesar de eles trabalharem um dia a menos. Então, as empresas não tiveram prejuízo e a produção continuou exatamente no mesmo nível. Além disso, os próprios funcionários se dizem muito mais felizes, porque eles conseguiram alcançar um equilíbrio melhor entre a vida profissional e a vida pessoal deles, com um dia a mais de folga. E 20% deles dizem que não topariam nenhum aumento de salário se eles fossem obrigados a voltar a trabalhar por um dia a mais. Então, os resultados, aparentemente, foram muito positivos por todos esses aspectos. Esse programa foi tocado, foi organizado por uma empresa de pesquisa chamada Autonomy e contou com a participação de vários acadêmicos que vêm estudando essa questão das mudanças trabalhistas. A pandemia da Covid-19, que forçou muitos trabalhadores a trabalharem de casa, foi um dos aspectos também que levou a esse tipo de experimento. E agora esse grupo quer levar essa proposta para o parlamento britânico aqui para ver se eles aprovam uma semana de quatro dias como uma semana padrão de trabalho por aqui. Claro, alguns setores não conseguem fazer isso, porque tem produção 24 horas por dia, mas vários conseguiram e parece ser uma boa notícia.